Neste vídeo, vamos determinar o seno, cosseno e tangente de dois ângulos muito importantes. Dois ângulos com que se vão cruzar frequentemente enquanto trabalharem com trigonometria. E estou a falar dos ângulos π sobre 3 e π sobre 6 radianos. Mas talvez possa também ser útil pensar o que são estes ângulos em graus. Ora, π sobre 3 radianos, lembrem-se que π corresponde a 180 graus. Ora, se estamos a dividir 180 graus por 3, π sobre 3 radianos vai corresponder a 60 graus. E aqui, se temos π a dividir por 6, 180 graus a dividir por 6 vai corresponder a 30 graus. Agora, vamos chegar a estas identidades trigonométricas recorrendo ao círculo trigonométrico. Mas antes de lá chegarmos, vamos recordar como é que determinamos estas razões recorrendo a um triângulo retângulo. Vamos pensar num triângulo retângulo onde os ângulos agudos têm 60 e 30 graus, ou π sobre 3 e π sobre 6 radianos. Então, vamos desenhar este triângulo retângulo, porque isto vai nos ajudar muito para conseguirmos determinar o seno, o cosseno e a tangente destes ângulos. E aqui temos o nosso ângulo reto e vamos dizer que este ângulo corresponde a π sobre 3 radianos a 60 graus, portanto. E este ângulo aqui tem uma amplitude de π sobre 6 radianos, o que é o mesmo que 30 graus. Agora, vamos dizer que esta hipotenusa tem de comprimento 1, uma unidade. E para nos ajudar a determinar os comprimentos dos catetos, aquilo que vamos fazer primeiramente é pensar numa reflexão deste triângulo relativamente a este cateto maior. Imaginem que temos aqui um espelho sobre o cateto maior e o que é que vamos obter? Vamos obter aqui um outro segmento que, por ser uma reflexão do primeiro triângulo, sabemos que este segmento aqui, o cateto menor, irá ser igual a este que aqui temos. Estes dois segmentos têm o mesmo comprimento. E aqui vamos ter a reflexão da hipotenusa. Será algo deste género. E, mais uma vez, porque estamos a considerar uma reflexão em relação ao cateto maior, o comprimento deste lado é igual a 1. Além disso, este ângulo aqui irá corresponder também a π sobre 6 radianos e aqui vamos ter um ângulo de π sobre 3 radianos. E o que mais sabemos sobre este triângulo maior que agora ficou aqui desenhado? Com esta construção, ficamos com um triângulo equilátero. Aqui temos π sobre 3 radianos, aqui π sobre 3 radianos e aqui temos π sobre 6 mais π sobre 6, que também corresponde a π sobre 3 radianos. Portanto, temos 60 graus, 60 graus e também aqui 60 graus. Temos um triângulo equilátero. E, por isso, todos os lados têm o mesmo comprimento. Aqui temos 1, aqui temos 1 e aqui também vamos ter uma unidade de comprimento. E se estes dois lados são iguais, são ambos iguais ao cateto menor do primeiro triângulo que desenhamos, então este cateto terá um comprimento de 1 meio e também este aqui terá de ter um comprimento de 1 meio. E agora, com esta informação, conseguimos também determinar este comprimento aqui, o comprimento do cateto maior. Porque como temos triângulos retângulos, e podemos usar tanto o de cima como o de baixo, mas pensando que temos aqui um triângulo retângulo, pelo teorema de Pitágoras, sabemos que 1 meio ao quadrado, o comprimento de um cateto ao quadrado, mais o comprimento do outro cateto ao quadrado, vamos dizer que esse comprimento é b, portanto, mais b ao quadrado, vai ser igual ao quadrado do comprimento da hipotenusa, vai ser igual a 1 ao quadrado. Portanto, ficamos a saber que 1 quarto mais b ao quadrado vai ser igual a 1. Agora, podemos subtrair 1 quarto a ambos os membros desta equação e ficamos a saber que b ao quadrado tem de ser igual a 3 quartos. Portanto, b é igual à raiz quadrada de 3 quartos, ou à raiz quadrada de 3 sobre 2. E não nos interessa o valor negativo para a solução de b, porque estamos a falar de comprimentos. E, portanto, b terá de ser igual à raiz quadrada de 3 sobre 2. E, agora, isto vai-nos ser útil para determinarmos o seno, o cosseno e a tangente destes ângulos a partir do círculo trigonométrico. E vamos ver como. Então, temos aqui dois círculos trigonométricos. Vamos usar um para cada uma destas amplitudes. E, primeiramente, vamos desenhar aqui um raio que forma um ângulo de π sobre 3 radianos com o eixo horizontal. E isso irá corresponder a algo como isto. Aqui temos, então, um ângulo de π sobre 3 radianos de amplitude. E o cosseno e o seno podem ser determinados pelas coordenadas deste ponto, o ponto onde este raio intercepta esta circunferência de raio 1. A abscissa irá corresponder a cosseno de π sobre 3 e a ordenada a seno de π sobre 3. Para nos ajudar, também podemos pensar em traçar uma perpendicular ao eixo horizontal que passe neste ponto. Aqui temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus ou de π sobre 2 radianos. E este ângulo aqui em cima, se aqui temos 60 graus e aqui 90 graus, irá corresponder a 30 graus ou a π sobre 6 radianos. E ficamos com um triângulo igual a estes que aqui desenhamos em cima. E, portanto, a abscissa que procuramos vai corresponder ao comprimento deste cateto que aqui temos. E quanto é o comprimento deste cateto? Bem, se a hipotenusa corresponde a 1, temos um triângulo igual a este e sabemos que o comprimento do cateto menor vai corresponder a 1 meio. E, por isso, isto é o suficiente para sabermos que o cosseno de π sobre 3 é igual a 1 meio. O valor da abscissa deste ponto corresponde a 1 meio. Então, e a ordenada? Quanto será seno de π sobre 3? Bem, a ordenada deste ponto vai corresponder ao comprimento deste cateto. E, mais uma vez, basta olhar para os triângulos que desenhámos inicialmente. Temos os mesmos ângulos e temos uma hipotenusa de comprimento 1, um cateto de comprimento 1 meio. E aqui também 1, 1 meio. Logo, este outro cateto terá de ter o comprimento raiz quadrada de 3 sobre 2. E, portanto, o seno de π sobre 3 é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. O seno de π sobre 3 é igual à raiz quadrada de 3 sobre 2. De uma forma geral, acho mais importante saberem deduzir e chegar às coisas que têm que saber, porque se esquecerem, conseguem lá chegar novamente. Mas se vão memorizar coisas, esta será uma informação, sem dúvida, útil de memorizar. E, claro, a partir destas duas informações, conseguimos agora deduzir a tangente de π sobre 3, uma vez que a tangente é igual ao seno a dividir pelo cosseno. Então, vamos escrever isso. A tangente de π sobre 3 é igual ao seno, que corresponde à raiz quadrada de 3 sobre 2, a dividir pelo cosseno, a dividir por 1 meio. E isto vai corresponder à raiz quadrada de 3 sobre 2, a multiplicar por 2, que é apenas a raiz quadrada de 3. E agora vamos utilizar o mesmo tipo de raciocínio para pensarmos em π sobre 6. Experimentem parar o vídeo e tentarem agora ser vocês mesmos a determinar estas razões trigonométricas considerando π sobre 6 radianos. Muito bem, então vamos agora traçar aqui um raio que forma um ângulo de π sobre 6 radianos com o eixo horizontal. Então, vamos ter aqui um ângulo de π sobre 6 radianos. E, mais uma vez, vamos traçar aqui uma perpendicular com o eixo horizontal a partir do ponto de intersecção deste raio com a circunferência. E vamos olhar para o triângulo que construímos. Estamos no círculo trigonométrico, portanto, esta hipotenusa terá de comprimento 1. E se temos aqui π sobre 6 radianos e aqui um ângulo reto, mais uma vez, temos um triângulo que se assemelha aos que desenhámos antes. Este terceiro ângulo terá uma amplitude de π sobre 3 radianos. E, portanto, temos um triângulo cujos lados são exatamente iguais aos lados do triângulo que traçámos inicialmente. E, por isso, sabemos que o comprimento deste cateto vai corresponder a 1 meio. E sabemos que o comprimento deste cateto aqui vai ser igual a este. Vai corresponder à raiz quadrada de 3 sobre 2. E estes comprimentos vão-nos ser úteis porque nos vão dar as coordenadas deste ponto aqui. A abscissa deste ponto, onde este raio intercepta a circunferência do círculo trigonométrico, vai ser igual à raiz quadrada de 3 sobre 2. E a ordenada deste mesmo ponto vai corresponder a 1 meio. E, assim, sabemos imediatamente qual será o cosseno e o seno de π sobre 6 radianos. Ficamos a saber que o cosseno de π sobre 6 vai ser igual à raiz quadrada de 3 sobre 2. E o seno de π sobre 6 vai ser igual a 1 meio. Reparem que os resultados que obtivemos aqui correspondem a uma troca destes resultados iniciais. Temos os mesmos valores pela ordem contrária. O que faz sentido porque estamos a considerar o mesmo triângulo retângulo simplesmente ao olhar para o outro ângulo agudo. E agora, qual será a tangente deste ângulo? A tangente de π sobre 6 vai ser dada pelo seno, vai ser dada por 1 meio, a dividir pelo cosseno, a dividir pela raiz quadrada de 3 sobre 2. E isto é o mesmo que termos 1 meio vezes 2 sobre a raiz quadrada de 3. Estes dois anulam-se e ficamos com 1 sobre a raiz quadrada de 3. Temos o nosso valor da tangente, mas também podemos apresentá-lo de forma racionalizada, isto é, sem nenhuma raiz quadrada no denominador. Como é que fazemos isso? Multiplicamos tanto o numerador como o denominador pela raiz quadrada de 3 e ficamos com a raiz quadrada de 3 sobre 3. E temos o valor da tangente de π sobre 6 radianos. E terminamos. Mais uma vez, reforço que é muito importante conhecerem o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos π sobre 3 e π sobre 6 radianos. E acabamos de ver como podem também deduzir esses valores.